Mas, compadre, ganhar presente de pessoa amiga é demais de bom. Olha, eu ganhei um presente que até despertou eu fazer este poema em homenagem à pessoa querida. Vida é a palavra. Minha amiga, agradeço de coração a toalhinha que bordou com as suas próprias mãos, que me deu como presente, celebrando a amizade que existe entre a gente. Vida é a palavra que, com carinho, ela escreveu no presente que me deu. Vida é dádiva mais importante que Deus nos concedeu. Obrigado, Franci Corrêa, amada amiga, pelo presente e que sua lembrança estará sempre comigo, trazendo-me alegria e esperança. Abração para todos desse seu amigo, Nho Solano.